E aí pessoal, aqui é o NerdB. Continuando aqui com a nossa série de Satisford The Third, The Third, Foda-se. Vamos começar aqui logo a missão da Viola. E creio que já estamos perto do final do jogo, né? Vamos ver aí. Câmera bugada do caramba. Amém. Enfim, creio que já estamos perto do final do jogo, até porque eu já finalizei esse jogo algumas vezes, mas eu não sei porque só tem dois saves aqui meu. E... num, eu finalizei em 68% do jogo, e no outro, eu sei que eu fiz algumas coisinhas a mais, e por isso que está em 78%. Mas como tem um que eu já finalizei em 68%, então eu creio que já está perto de terminar o jogo, né? Até porque eu... nesse save que eu estou agora, já foi 61%. O que estamos esperando? Não estamos caminhando lá até que você promete de jogar bem. Você é sério? Repita depois de mim. Não se foda com o Ministro. Olha, querida, eu foda com quem eu quero foda com. Eu quero que esse cara seja? Viola, é esse o cara que você estava falando sobre? Burt fucking Reynolds? Quem mais vai ficar com essa cidade? Além disso, eu amo meus convidados. Senhor, eu sou um grande fã. Entra, Viola diz que os Saints têm um novo jogo na cidade, se é o caso, eu quero que você. Ah, sim, ótimo. O que você precisa? Eu tenho um problema de zombi que eu quero... Espera, um o que problema? Zombiões. Você quer dizer, metaforicamente, a celebridade-obsessada, media-drugged masses, não? Isso não é Los Angeles. Eu vou te contar mais tarde. Você sabia disso? Então, o que você diz, filho? O que você diz, filho? bom pessoal essa aqui é outra missão que eu acho bem mais ou menos né eu acho bem chata a parte de enfrentar os zumbis é tipo isso mesmo cara tipo a gente não pode parar nenhum segundo não ficam agarrando a gente a gente tem que apertar o botão meio que mais ou menos quick time event e é bem chato cara eu não gosto muito não e aí e aí essa máscara aí bonita aqui ó já tá cheio aqui deixa eu tentar ir aqui por cima para evitar contato e pula pula droga a beleza o cara para chegar ali vai ser difícil e aí se dizer mesmo a místia mina tanto no máximo como guarda que é bem limitado então teve que ficar descansando eita beleza mas aqui ó desculpa em ruídos externos né e novamente anel aberto hoje tá muito quente aqui já é muito quente naturalmente cara e hoje tá 4 graus acima do da média então forno é bom acho que já foi tudo é tá bem mais e aí é por outro lado droga e preste atenção e aí o lugar mais o cara não sei se ainda tem uma arma aqui eu não tenho um granado aqui né e aí é falei eu não posso explodir container é bom cara como disse missão bem chato aqui da suporte aí está aí o hashtag é hashtag sei que a gente tava brigado com as técnicas a gente e aí eu acho que isso aqui é um bem maior né a população não virar um zumbi caramba mulher pula direito e aí eu sempre esqueço que eu tô sem stamina por isso que ela não tá pulando direito e aí 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 e tem tempo tem não agora não mas se não me engano daqui a pouco vai ter tempo e tempo com essa estamina aqui e aí 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 o rei misto também já fui e aí tá agora tem até alarme de carro Imagina isso aqui no nível mais básico que tem do jogo Isso aqui foi sorte, na verdade Porque se eu tivesse jogado, digamos que, direto Sem fazer upgrades Eu tava lascado aqui, né Fido aí dando uma leve bugada Mas é mesmo, hein Ô caramba, passar É, eu tava em dúvida se eu podia fazer isso Se eu ia matar a Viola Cara, deixa eu dar uma olhadinha aqui no mapa Pra ver o caminho mais curto possível Ah, vou ter que passar pelo meio, cara Não tem jeito, não Bom, pelo menos lá pra frente tá tranquilo Tá vendo só atrás Não, 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 não Isso não Levanta, levanta Eita Ah não Bora velho, mata esses caras aí que eu cuido do bicho aqui Não tô fazendo nada hein mulher Cobertura aí melhor Ah não velho, de novo, tava longe Caraca, essa missão tá chata velho, tá chata Bom, vou cortar quando chegar lá eu volto Beleza, foi mais um pelo menos né Maybe I can fix it there, no argument, here Maybe I will I'll look around for that herd, you hold them off This should be fun Oh come on Found anything? Still looking Passer is better I'm going to play now, I'm just going to play You think you're right, there's a problem I'm getting hungry Got it, exist, exist I'll just relax Eita Agora tem um último Não Quase que acerto Container Eu não sei como é que eu não matei a Viola ainda Eu tenho RPG Chate, você nunca se contou com um zumbi antes Então você nunca está falando com Kinsey? Bom, eu não disse nada Eu não disse nada Ei, finalmente Não mente Diga me, não haverá nenhum problema Outro contínuo Outro contínuo Não vai lá Bom, você conseguiu isso, Dona Você pode contar Eu sou de Stilport, que é a municipalidade de Stilport Para torcer os zumbi E aí Slavir em S.A.P.O.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.. Do que o time for Ainda é que eu tenho Me, personalmente Para que qualquer coisa tenha Quero que você possa O que você tenha Você é uma senhora absoluta é porque eu posso correr tão pouco que eu sempre esqueço que eu posso a droga droga você quer explodir o caminhão e explode caramba não, explode no chão, né, esse animal bora vai, bora deixa eu ver aqui a recompensa logo antes que eu SWAT ou zumbi, cara SWAT ou zumbi cara, eu vou evitar zumbi, sabe então vamos fundar logo isso aqui, vai não, não é? e aí e aí e aí e aí e aí é bom só depois dessa missão mais chata do jogo demorada aí por sinal não sei quanto tempo exatamente tá porque vocês me conhecem eu acabei perdendo a noção que eu fiz o corte mas deve estar mais ou menos aí com uns 17 minutos um pouquinho quase 18 ou missão chata e longa velho que toda missão chata tem que ser longa e aí e a próxima logo aqui tomara que não seja tão ruim cadê meu carro deixa eu chamar logo aqui meu carro como é que eu tempo que eu posso chamar demora deixa eu botar logo aqui a próxima do angel que eu acho que você é bom Apenas que eu me arredequei contra ele, ele nunca vai sair. Então, você quer entrar no ringue? Você ainda está pronto para uma luta assim? Eu estou praticando há anos. Eu sei que estou pronto. Bem, boa sorte, eu acho. Eu ainda preciso de sua ajuda para se preparar. O que você quer dizer? Me encontre no casino de 3 count, e eu estou aqui. Eu, hein? Os caras não deixaram passar? Eu sei que a gente era parceiro agora. Bom pessoal, eu vou fazer outro corte aqui, porque como está ainda longe, eu vou demorar então. Eu tiro lá e volto. Bom, por incrível que pareça, essa foi a vez que eu dirigi melhor na minha vida. Não bati nenhuma vez e praticamente nem saí da velocidade máxima. Nem nas curvas. Mas enfim. Foi mal. Caraca, essa outra missão longa. Perciar sua máscara é a última desculpa que um luchador pode sentir. Eu não posso lutar de volta. Eu preciso ganhar. Ok, como fazemos isso? Nós perdemos muitas pessoas. Nós perdemos esse lugar até alguém que sabe onde minha máscara apareceu. E quem seria isso? Isso é mais perto. Isso vai tomar sua palavra por isso. Cara, eu vou ver se com um RPG é mais rápido. Não, eu já fui. Não, eu já fui. Aí. É o manager do casino. Desculpe-me, manager. Mas se eu puder falar com você por um segundo. O que você está fazendo no meu casino? Onde está o Kilbane mantendo minha máscara? Ok, ok. Jesus, tem que estar na caixa. Por trás das caixas. Pegue eles. O que você deu seu rpg mais rápido? Eu não sabia que o meu espírito. Eu não pensei que eu era o suficiente para voltar. O que você fez se sentir de novo? Encontrando os santos. Aqui está. Isso não é um descanso, né? Eu sei toda curva. Toda coroa. Toda marca nesta máscara. Coloque e vamos sair daqui. E aí, o Angel. O Angel aí recuperou a máscara. Agora a gente já pode lutar contra o Kilbane. A gente realmente precisa sair agora. Não ainda. A gente estressa os santos, né? É. Sai. Não tem prato não. Cadê o RPG aqui? Tem um. Tem outra né você andar caindo acrescada por isso! Tem outra nesse andar aqui. vamos ao passo a passo vamos ao passo a passo vamos ao passo a passo ah velho, não cai não ah tá, não caí não, tô longe agora tem que matar todo mundo, legal hein cara eu tô errando o tiro tudinho vamos lá embaixo, vou economizar tempo aqui deixa eu matar logo esse cara com granadeira aqui bora anjo, ajuda aí né vai, logo dois só no EVP com piróx piróx é difícil como o primeiro inimigo mas depois pronto, nem foi tão longa assim quanto eu lembrava não sei se é porque eu sempre usava metralhador e demorava mais pra matar mas não sei cara teoricamente tem ainda 6 minutos não sei o tempo da próxima missão enfim, pra garantia eu vou salvar aqui e vocês vão saber se já terminou ou não aí 76, pensei que era 78 aí ó, tô em 65 agora creio que a próxima missão já deve ser a última então, sei lá cara cara, eu vou terminar o vídeo por aqui deixar um pouquinho curto mesmo e é tchau, beijo pra vocês seus lindos espero que tenham gostado do vídeo espero que, apesar de tudo né espero que estejam gostando da série e é, tchau, beijo pra vocês seus lindos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau